Esses três projetos que foram sancionados hoje, eles são de grande importância para a educação brasileira. Esse projeto em particular, ele cuida de um ponto muito sensível, que é a saúde mental da comunidade escolar. No primeiro olhar, você vê o aluno, mas além do aluno, professores, equipe técnica, a família, também está no âmbito de assistência dessa legislação, e ela é fundamental. Está dando um passo para que a escola seja o primeiro lugar a enfrentar esse tabu e dizer que saúde mental não é frescura, que importa. O que nós temos que garantir? Que as pessoas tenham condições de estudar, oportunidade de ter bons professores, boas aulas e uma boa formação, e fazer com que a economia brasileira volte a crescer para gerar oportunidade de emprego para as pessoas. Mas é um projeto para que os estados possam estabelecer seus planos de carreira, sua forma de valorização dos profissionais, suas condições de trabalho. Portanto, uma lei importante, que hoje, uma das coisas fundamentais é garantir a valorização do professor.